Música Como é que é pessoal? Aqui com vocês é Casar e sejam muito bem vindos a mais um episódio de Pau World Neste episódio, apá, vamos voltar a mais do mesmo, é evidente Ainda temos muito que apanhar por aqui Muitos paus, claro Temos aqui o Blasamute Ainda temos aqui o Astegon Jet Dragon Anubis Ainda temos aqui muito paus para apanhar Neste episódio vamos tentar apanhar o quê? Vamos tentar fazer aqueles paus mais fáceis, como é evidente Como vocês devem estar a calcular Ainda não subi muito nível, ou nada de nível desde o último episódio Estou a nível 42 ainda Já tive foi a fazer mais munição porque ela vai indo para o galheiro Desta não consigo ainda fazer, só comprando, pá, e o dinheiro, como vocês estão a ver, é muito pouco Tenho gasto noutras situações De resto, vamos, já está a escurecer, se calhar vamos passar esta noite a dormir e vamos ver o que é que conseguimos fazer neste episódio Apá, talvez tentar apanhar este Vou levar na ripa de sarreza absoluta, mas vamos tentar fazê-lo O que é que temos aqui mais? Aqui o Suzaku, por exemplo Mais Que o Dinosson Lux, por exemplo Também temos aqui o Pink King Peck Ok, temos aqui ainda alguns que podemos tentar fazer Estou a nível 42 Não se esqueçam Portanto, se fizer este, se calhar, já é muito bom Mas vamos tentando fazer, se calhar, mais este também Tentando fazer estes boços, Ecos Para ver se a gente consegue Pá, consegue subir mais um bocado o nível Porque depois em off, talvez Pá, eu não andei muito em off, sou-vos sincero, desde o último episódio Mas talvez em off consiga Consiga apanhando mais bosses, né Destes já feitos Talvez consiga subir um bocado mais de nível De resto, vamos chanar E vamos nos preparar para o próximo dia Tenho aqui um ouvisito Ver o que é que isto me vai dar Nada de jeito Aqui tenho mais um, ainda está a Eclodir Ou Ainda está a ser formado E vamos então E vamos então A nossa captura de bosses Pá, de resto Tenho o que é que eu tenho aqui mais Tenho o meu inventário Com estes Pá, este para voar, claro Tenho o Man of Sting Que Pá, não está Aquelas grandes coisas Está escravo de trabalho Está uma porcaria, claro Evidente Mas tem ali a lança de rocha Que está a 150 A bola de pesadelos a 100 Pode ser que me sirva para alguma coisa Tenho aqui o O Grisbolt O Germantide Que não consigo ter um em condições Mas pronto, é o que é E temos este derba Que possa-me fazer falta Para Para alguma coisa De resto, agora Vamos então Vamos então Aqui ao C E vamos ver o que é que Vamos fazer desta vez Neste episódio Pá, vamos começar já por aqui É como tudo Vamos começar já por Este mais baixinho Podemos ir então Para aqui E vamos começar Neste mais baixote O que é que eu tenho aqui De armamento Queita-co-de-fogo Certo Tenho esta Que tenho munição Pistola também pouca Mas tenho E esta É desta Não posso me dizer Porque não tenho munição Para ela Pá, de resto É isso Não tenho muito mais Mais coisas a fazer Não tenho muito mais Coisas a fazer Vamos então Ver o que é que A gente consegue fazer Disto Ok Para ali Que eu também tenho Tenho que vir aqui Um bocado Para estes lados Para apanhar estes Estes bisunteques Que são De maior nível Para subir o nível Porque senão Então Estou tramado Apanhar aqui Mais um caixote Aqui mais um caixote Zito Ok Fazer aqui um ovo Zeco Posso vir apanhá-lo É este? Não Não é este Suzaco Está aqui outro Suzaco Mas por enquanto Não é este Que eu quero O Suzaco Aquilo é fogo Fogo É com água Salvo erro Aqui outro Travar o Zeco Para o fogo Supostamente Será com água Para onde? É para aqui Não é? É Ok Onde é que ele está? Ele deve andar Aqui ao Algures Aqui ao Algures Não Ah Supostamente Teria Para estar aqui Não Ok 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 É este Está a nível 45 Eu estou a 42 Portanto Já estão a calcular Que isto vai correr mal Certo? Ok Vamos tirar este Talha meter este Aqui Boa Deixá-los lutar Uma Bex Oh Eita Então Porra Isso Bom Está-lhe a tirar uma vela vida Ah Tinha que vir Para aqui Mas é tão Sério? Não E aí o que ainda cá e aí com esta não o zé E aí E aí E aí Ainda fica aí, então Tá teimoso, hein O cabrão tá teimoso, não quero Filho da mãe, ó Ele não quer lá ficar, ó Ah, estraguei uma bola O gajo não quer ficar, meu Onyx, sério? Que teimoso, mano Xice, obriga-me a gastar as bolas todas Fica lá, mano Oh Ai, agora não posso dar mais Não tô tramado Fica Não fica, meu O gajo não fica, meu Como assim? Como assim? Porra Estava gostoso, né E não saiu nada de jeito Ainda por cima Pois não é isto que eu queria É que não saiu nada de jeito Ainda se isso alguma coisa de jeito Mas nem isso Enfim Bom, tá feito Mais um Boss Zeco Mais um Boss Zeco feito E agora, e agora, e agora, e agora o que? E agora vamos para ali Porque temos Que tem que ver Se tenho bolas, né Se tenho munição E E por onde é que vamos fazer agora o outro Boss Zeco Ok Espero que tenham gostado, pessoal Pá, isto agora está a ser um bocado mais do mesmo, né Fazer Bosses e Bosses e Bosses Está a ser um bocadinho mais do mesmo Mas espero que estejam a curtir Não se esqueçam Passem aí pelo canal Mais de 300 vídeos Para vocês assistirem e divertirem E Pá, e deixem o Boss Like Subscrevam Se não são subscritos E Deixem aí Carreguem aí no like, pessoal E o meu Obrigado Claro Ok Vamos aqui Para podermos ir Já temos mais um Boss Zeco feito Este já está concluído Vamos agora para aqui E o que é que nós Temos aqui Tretas Tretas Metal Não me interessa muito Ok, ok Não sei nada de jeito Para variar Para variar Aqui o meu ovo Só guardar aqui Estas coisitas Que Tenho de guardar Isto é aqui Armadura de Metal 1 Isto é para vender Isto é para vender Vou meter Vou meter isto aqui Isto aqui Isto pode ir para aqui Isto pode ficar aqui também Não me interessa Como é que estamos de munição? Temos Temos Isto não temos Mas também não usei Isto posso tirar Ter esta Ok Feito E Vamos ver Qual próximo É que eu Vou conseguir fazer King P.E.K.K.A. Ok Porque não Vamos fazer um King P.E.K.A.Z Ok Podíamos fazer isto é de 47 King P.E.K.A.Z King P.E.K.A.Z Certo Podemos fazer já isto Isto é de 49 Já pesa mais um bocadito Isto é 47 também 46 É isso Vamos fazer Não Estúpido Vamos fazer Vamos fazer este O que é que temos aqui de palos no grupo? Isto é de gelo. Vou dar para aqui. Ordenar. Certo. E agora... Temos o que? O que é que temos aqui de palos no grupo? Isto tem o que? Certo. Isto está bem. Vamos ter que usar. Eu não sei qual é que tem que usar aqui para ele. Mas vamos ter que ver. É o King P.E.K.K.A. Não sei onde é que ele anda. Vamos ir à procura dele. Estará aqui em baixo? Não. É onde? Não é para trás. Como assim para trás? Não. É para aqui? Como assim? Não. É para aqui? O King P.E.K.K.A. O King P.E.K.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P. Não. Ali um ovozinho para apanhar. Ok. Não estou a ver onde é que me está a mandar para o King P.E.K.K.A.P.S.O.L. O King P.E.K.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P. O King P.E.K.A.P.A.P.A.P.A O King P.E.K.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A 1 Sim, já estou longe. Mas o gajo está a me mandar para ali. Mas para ali é impossível. Digo eu. Talvez até não. Aqui tem estes burros. Oh. Ok. Ok Hummm People, não... Ah, espera ai... Está aqui... É uma cave... Desconfou-me? Desconfou-me como, Zé? Já percebi... É uma cave que está ali... ... Ok... Está ali... Ou era? Aqui... Ok... Bem, maltinha... Isto vai... Ser custoso... Já estou mesmo a ver... Isto vai... Custar uma becasita... Fazer este boss... Mas... Vamos a ver... O que é que a gente consegue fazer daqui... É... 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 Ok Oh shit Olha e mexerem-se não Calhar dava um jeito do caraças Filho da mãe Deixa os Lutara Quem é que eu posso meter mais? Sexta não 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 Caralho, não vi. Filho da Mãe. Fica bugado, o gajo ficou bugado. Ficou bugado agora. Ah, o que diabo? Não posso disparar para ele, senão o mato. Ah, anda lá meu, como assim? Ah, o que diabo? Deimosos, meu, está a 9 de vida o gajo. Ok. Mais um motivador correto. Ok. Isto é o que? Ok, mais um. Mais um feitinho. Onde é que é a saída disto? Perdi a saída disto. Estava a ver que o gajo, quando ficou ali bugado, que eu não ia conseguir sair. Mal. Onde é que é a saída desta merda, Zé? Sério? Já perdi a saída disto, queres ver? O gajo, quando ficou aqui bugado, pensei que já não o ia apanhar. Mas lá deu. Já não foi mal. Ficou mais um feitinho. E pronto. E está mais um vosso eco feito. E agora temos o que é mais? Portanto, tenho aqui já um coisa ao lado. Temos o que é mais? Isto é o que é o Frost Talent? Esquece. 50. Agora, para finalizar... Ou íamos fazer já este? Se calhar vamos fazer já este. Já. Vamos dormir esta noite. E vamos depois para ali fazer já aquilo. Que é para depois, no próximo episódio... Tenho esta aqui. A Lilinot. E este aqui. É isso. Vamos tentar fazer este... Este aqui para finalizar o nosso episódio. Ok. Não. Anda cá. Ok. Manda. E ok. Onde é que está? Está ali mais uma coisinha para apanhar. A gente aproveita e apanha. Embora não nos faça falta agora. Mas nunca se sabe se numa próxima atualização. Se não... Quando o jogo sair mesmo... Quando o jogo sair mesmo... Onde é que... Onde é que é aquela merda? What the fuck? Quando o jogo sair mesmo, se não irá ter esta situation para fazer... Mais coisa... Mais nível. Vamos chamar assim. A base. A base. E não só. Onde é que... Ah. Ok. Tenho ali mais outro. Epá. Mas agora não vou chatear com isso. É outro, né? É. Também está aqui perto. A gente vai lá. Apanhar só aqui estas estátuas ecas. Depois... Leafmonk. Leafmonk. E vamos então para a nossa base para... Descansar. Que é para depois irmos tentar fazer lá o outro bichinho. Que está no deserto. Cognito. Bom. Ok. E... Chonar. Ok. Vamos lá então tentar fazer... Como é que estamos aqui... De... De cenas. Temos isto. Temos... Temos aqui... Assistente ao calor. Pelo acaso não tinha. Diamante. Ok. Isto é só para vender. Certo. Ya. Também temos isto. Assistente ao frio. Ainda não tinha isto também. Ah. Mas isto é... São... São cenas verdes mano. Incomuns. Ou lá o que é. Ou caraças. Eu precisava era destas épicas. E destas lendárias. Isto é que eu precisava. De resto. Ah... De resto. Vamos meter isto aqui. Isto pode ir para aqui. Isto vem para aqui. Isto é para vender. Ah... Vamos ver agora um preço elevado. Isto provavelmente também. Ok. A gente vai metendo este tubito aqui. A... Aquele deiro. E... Feito. Como é que estamos de... De... De paulo. Está tudo com virinha. Está tudo orientado. Está tudo feito. Maravilha. Ok. Ok. E agora tenho o que? Tenho isto. O... Dinossom Lux. Vamos tentá-lo fazer. Opá. Não sei se consigo fazê-lo. Mas pelo menos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Tentar. Vamos tentar. A ver o que é que isto tudo dá. Onde é que é aquilo? Para ali. Aqui. Isto tira. Isto mete. Aqui um cofrezeco. Aproveito. Amor. Aproveito. Apanhando estes cofres. Ecos. Vamos. Vamos dentro de esferas. Itas. Moedas. Is very close. Aproveitando. Eita, está ali aos tiros para caraças. Aqui é que aquela porcaria está sempre em frente. Bem maltinha, o gajo estará possivelmente para aqui. Vamos abaixar aqui uma beca. Ele estará provavelmente para aqui. E como eu estou em cima dele, provavelmente é uma outra gruta. Até quase que aposto. Eu quase que aposto que será outra gruta Zeca. Eu quase que aposto que será outra gruta Zeca. Está bem marcada, não é? E a outra que se calhar também não marquei. Mas pronto, não interessa. Depois eu marco. Tenho aqui mais um cofre Zeca. Vire, virar... Veio. 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 O que é que eu tenho para este gajo aqui, meu? Não tenho nada, meu? É que não tenho mesmo nada, meu. Bem, vamos ter que lutar com o que temos. Vou mandar aqui um German Tides Echo. A ver o que é que faz. Estamos onde é que está o bicho? Oh, 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 oh. Vim meter aqui. Ah, filho da mãe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh Sai! Foda-se... Não estou errou Gostas? Não estou errou Oh Da mãe EZ Uma apanhou Ah Como assim? Ah 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 Eito Mais um Então isto não tem aqui um cofrezeco? Não tem nada? Como assim? Por norma isto não tem aqui uns cofres Ah Porra Agora estava a achar estranho Pingente da vida Mais um Já tinha poucos Pingente da vida Ah Mas isto é incomum Espera aí Isto é incomum Ok Então Isto troca para aqui Eu acho que troquei um Bem Eu não sei Eu depois logo vejo De resto Está Feitinho Mais um boss Zé Feito Ah Não custa muito Não custa muito Não custa muito Eu é que não tenho os palos certos Para Para estes bosses pessoal Ah Porque este aqui Este aqui Não Não queres? Este aqui Nem sei Não era fogo claro Mas era Dragão Eletricidade Não Acho que era isso Dragão Eletricidade Ah Pá E eu tinha que ter água Por exemplo Aliás Para a eletricidade Tinha que ter terra Ah Para Para Dragão Tinha que ter gelo E gelo também não tenho Ah E terra Terra também não tenho né Ou seja Eu para a eletricidade Tinha que ter terra E terra também não tenho Portanto Dos palos que eu tenho Dos palos que eu tenho Aqui Nada tem terra Acho que nenhum tem terra Digo eu Acho que Penso eu que não E gelo muito menos Um gelo também não tenho Ao menos este tem água Pode ter um de gelo E daí não acredito Ah Terra Tenho aqui o Man of Sting Vá Que ainda foi o que eu usei O que eu usei De gelo Não tenho Como vocês estão a ver Não tenho nenhum Ahm Pá De resto De resto Foi feitinho Este boss Zeke Vamos só Voltar Se eu conseguir perceber Para onde Para ali né Provavelmente Deve ser para trás Vamos só voltar para a nossa base Porque também tenho que ir fazer bolas Tenho que ir fazer munição Que elas já estão no fim Enfim Tenho que ir fazer muita coisa ainda E bem E bem Maltinha Estamos de volta A nossa base Ah Neste episódio Tivemos a fazer Três Corre Não é aqui Tivemos a fazer Três Boss Zeke Novos Que ainda Nunca tinha feito Tivemos a fazer Aqui o Suzaku Tivemos a fazer O Dinosson Luxe E tivemos a fazer O Se ele quiser Aparecer Tivemos a fazer Aqui o King Pekka Christ Ahm Para o próximo episódio Ahm Muito provavelmente Vamos tentar fazer o Anubis E queria ver se tentava fazer A Lilin Noct Só que a Lilin Noct É de 49 de level Vai ser um bocado complicado fazê-la Mas a gente Logo vê De resto Epá Isto é de 50 Isto é de 50 Eu penso que não tenho aqui Não tenho aqui mais Nenhum em aberto A não ser este E E E esta fulanazita Que está aqui A Lilin Noct Ah ainda tenho aqui mais um Que é o Que é este borrego aqui Que é o Blasamute Ok Podemos tentar ir fazendo Isto E o Astegon também Ok Ainda temos aqui O Astegon O Blasamute Ahm Depois este é de 50 Temos estes dois aqui Temos este aqui E E E Temos 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 Esta é de 49 Pai esta vai ser um bocado complicado Mas pronto Para o próximo episódio Fazer este O Anubis Fazer Eu não tinha para aqui um Oh estou doido Eita Oh Tenho uma Z de 50 Ok Então para o próximo episódio É isso É fazer Este fulanozinho aqui Este o Anubis Ahm E Tentar Fazer aqui o Mas este é de 49 Mano Fazer o Astegon Tentar fazer O Blasamute E Aqui A Lilianote Que depois fica-nos a faltar São aqueles de nível 50 Acho que não estou enganado Falta-me aqui mais algum Não Não Eu penso que não Penso que já esteja tudo feito Acho que só falta mesmo É Esses aí Ok E é isso que vamos fazer para o próximo episódio Pessoal Quanto a este Ahm Tivemos a fazer estes 3 Mais 3 bosses Estes X novos Ahm Aqui a abrir mais aqui uns OVX novos Podemos Concluir a incubação deste também Mineiro Chef Um Chilet Ok Está bem É só a porcaria que sei Epá enfim Não sei É tudo Palos para trabalhar E eu queria palos para lutar E não os tenho Epá Eu sei Podia-os fazer aqui Tenho-os feito Alguns Claro Não me sai nada de jeito Epá Não sei como é que Como é que há de ser Mas logo se vê também De resto É tudo Vou tentar fazer mais umas munições É que este Tenho falta de já Destas munições de cartucho de pengarda Destas ainda tenho algumas A ver se consigo fazer também umas balas de pistola A fazer aqui mais bolas Das vermelhas e das Cor-de-rosa ou lilás Como queiram chamar E pá E basicamente é isso Vamos ficando por aqui pessoal Espero que tenham gostado deste episódio Foi mais um episódio de apanhar bosses Que até ao fim do jogo basicamente vai ser muito isso Apanhar os bosses O último nível será as torres que eu tenho que fazer É portanto tenho que apanhar os bosses todos cá fora E muito possivelmente só depois os últimos bosses serão aqueles das torres Mas que isso aí Pá Ainda me faltam aqui Não sei quantas torres Eu nem sei quantas torres aqui há muito sinceramente Ainda nem fiz as contas Há aqui uma Há aqui uma torre A primeira torre A primeira torre foi feita aqui Certo São Isso é que é uma treta Isso é que é uma treta E está aqui mais uma torre Pá Elas depois não dizem que nível são Por isso é que eu estou a dizer Que terei que fazer os bosses todos cá fora Para depois ir então aos bosses das torres Pá Visto que eu não sei o nível deles Não sei Imaginem que são de 50 de level E eu vou para uma torre feita de parvo Não vou conseguir fazer Com certeza Nem vai dar Pá De resto é isso pessoal Vamos ficando por aqui Espero que tenham curtido Espero que tenham gostado Não se esqueçam Subscrevam o canal Deixem aí o vosso like Para apoiar o canal E obrigado Pelo apoio que tenham dado Claro E até a próxima pessoal